Bem pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar para vocês para terem cuidado quando for abastecer a moto, no caso, com combustível que não seja o recomendável pela ronda, que é o comum. Então, veja bem, o que pode acontecer? Você, no caso, tem que ter cuidado com isso aí, porque eu tenho um colega que comprou uma parcela aqui com a minha, em 2019, e aí estava indo meio maravilha, até que um dia ele decidiu fazer aqui um abastecimento com combustível Shell 5 Power. Então, esse combustível, pessoal, vocês não usem muito na sua moto, não, porque está dando problema na leitura do combustível. Vou só mostrar aqui uma coisa aqui para vocês interessantes. Olha, vou colocar aqui, no AVGA, está vendo? O AVGA está com 27,8. Então, o que é que acontece? Se eu pegar aqui e vir aqui, vou mostrar aqui o Trip A, né? Olha, veja que também está marcando, né? Então, a moto do colega meu, ele está funcionando assim perfeitamente. Olha, a minha, a minha moto até hoje nunca apresentou problema em nada, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu gosto de seguir o que vem no manual. E o que eu estou falando vai servir também, tanto para a CB Twist 2019, como para a CB Twist 2020. Por quê? Porque a 2019 e a 2020, ela veio com esse computador de borda aí, para fazer a leitura, né? Então, o que é que acontece? Muita gente aí, que estão abastecendo a moto, claro que não está sempre com todo mundo, né? Mas muita gente que está abastecendo a moto aí, com esse combustível cheio de cinco pau, está dando problema na leitura, né? Do combustível, né? E aí tem algumas pessoas aqui no canal, que dizem que o AVGA está com problema. Então, pessoal, vocês que estão inscritos no canal aí, vocês olhem direitinho se vocês estão abastecendo a sua moto com o mando manual. Gasolina comum. Aí alguém pode perguntar, mas a moto é minha, eu abasteço como eu quero e como bem eu entendo. Aí tudo bem, você está sério, não está errado não. Agora, é o seguinte, pessoal, é que você depois não pode reclamar também de alguma coisa que não funcione bem na sua moto, né? Eu, por exemplo, desde o dia que eu comprei essa moto aí, até agora eu nunca tive problema em nada, porque eu gosto de seguir o manual rigorosamente. Então, ou então, pessoal, cuidado também, tem gente que está colocando gasolina aditivada, então também está dando problema aqui, que eu já vi umas pessoas aqui comentando aqui comigo, que quando colocou aditivada, ficou dando problema na leitura do combustível, né? Então, essa moto aqui, principalmente a 2019 e a 2020, ela foi feita para vocês usarem gasolina comum. Não é que a sua transversão não pode, pode também, mas é por causa dessa leitura aí, pessoal, né? Então, veja bem o que é que vocês vão fazer treininho aí, pessoal. Porque se você fizer um abastecimento, se você com gasolina comum, você pode ter problema. O álcool, se você colocar na proporção correta, não tem problema não. Por quê? Porque ela já foi feita projetada para isso aí. Agora, com gasolina aditivada ou outro problema, vocês podem ter problema com isso daí. Então, fica só um aviso aqui, pessoal, em relação a isso aí, né? Então, quem de vocês aí no canal, né, que estiver abastecendo a moto de vocês, sem ser com gasolina comum, pare o gentilmente de fazer isso. Porque ou mais tarde, ou até talvez bem mais cedo, você vai enfrentar problema na leitura do combustível da moto. Por quê? Porque os colegas meus que estavam abastecendo com a gasolina comum, a moto estava boinha, não estava tendo problema nenhum. A partir que mudaram, abastecer com gasolina que não é comum, começou a dar problema. E aí, vem aquela pergunta. Será que a pessoa vai ter coragem de depois estar aqui nos comentários dizendo que a CB Twist está apresentando defeito, que está com problema na leitura do combustível? Então, pense bem, pessoal, na hora de fazer uma, digamos assim, reclamação, eu vou dizer que é injusta. Por que que é injusta? Porque o manual diz bem claro, nessa moto abastece a gasolina comum. Então, se você abastecer com a gasolina que não é comum, então depois não pode também reclamar, dizer que a moto está apresentando defeito na leitura do combustível. Então, quem entrou no canal agora pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um gostei aí, não se esqueça também, para ajudar a força no canal e também faça seus comentários, né? Se vocês tiveram algum problema referente com isso aí, né? Com o abastecimento da sua moto, com combustível que não fosse gasolina comum. E ativa o sino para receber novas informações.